Então vamos passar hoje mais uma receita aqui bem simples, a gente vai fazer um queijo caseiro, apenas dois ingredientes, o leite, no caso leite integral, leite de saquinho e 4 colheres de sopa de vinagre de álcool, tá? Vou passar o passo a passo aqui pra que fique bem rápido, então a primeira coisa é colocar o leite pra ferver, a gente vai fazer isso e assim que ele levantar a fervura, a gente continua. Isso, colocamos o leite pra ferver, lembrando que são dois vizinhos de leite, agora a gente vai medir as 4 colheres de vinagre e já deixar prontinho pra colocar assim que ele ferver, a gente dá essa continuidade na receita. Desligar pra ir pra próxima fase, tá? Então vamos desligar aqui e passar pro lado de cá. Pronto, ó, desligou antes que dê problema. Com o leite devidamente fervido, a gente vai passar pra segunda fase. Já colocamos aqui as 4 colheres de sopa de vinagre de álcool. Vamos derramar aqui. E aí acontece a mágica, pra quem nunca fez, é incrível de ver isso. É o famoso coalhar, ou tem gente que fala talhar, vai mexer só pro vinagre, vai espalhar mais. Mexe bem e a média aqui, vamos orientar a esperar uma média de 15 minutos pra que a reação seja, já começou, mas pra que a reação seja bem feita. Se não tem dúvida se deu certo, se foi o tempo certo, é 15 minutos, marca no relógio. Eu vou colocar aqui uma pitada de sal. Tá? Aí o sal é a gosto, ele é opcional. Se você quiser um queijo parecido com aquele frescal, porque tem gente que vai falar que não tem gosto de nada, então não coloque, mas eu vou colocar uma pitadinha. Uma, duas, três pitadinhas. Só pra dar um gostinho. E vou mexer, lógico, porque senão vai ficar uma parte salgada e a outra sem sal. Mas olha lá, já começou, tá vendo? Você já começa a ver os floquinhos. E agora eu vou deixar descansar, mexer bem. Vou deixar descansar e assim que tiver passado os 15 minutos, a gente retorna pra mostrar a próxima fase. Então vamos lá. Passados os 15 minutos, a mágica da química, a mágica da alquimia da culinária já foi feita. Já temos aqui os nossos flocos e a gente vai passar pela peneira, tá? Uma peneira fina pra não descansar de nada. Pra não passar vergonha aqui, eu vou usar essa concha só pra não derramar de uma vez, ó. Aí você vai vendo que vai ficando os floquinhos ali na peneira e o soro vai escorrendo, tá? E é assim mesmo. E aí, aproveitar esse tempo pra já ir conversando com vocês. Pra quem achar, vai render pouco. Vai desperdiçar. Isso que tá escorrendo, pessoal, é o soro do leite, tá? E você não precisa desperdiçar. Pra quem não sabe, esse soro é rico em proteína, é dele que é feito o famoso whey protein, tá? O whey protein não é feito diretamente do leite, é feito do soro. Então, você pode guardar, além do queijo, e o queijo não desperdiça nada, tá? Tô fazendo aqui, enquanto eu falo, eu vou fazendo. Já fica essa dica também. Você pode guardar numa garrafinha de plástico, uma garrafa pet, até sete dias na geladeira. Você pode usar em caldo, pra cozinhar feijão, pra cozinhar arroz, pra fazer pão, bolo, todas as receitas. Porque ele tem muita proteína, tem vitamina. Então, você não desperdiça. Agora eu vou passar isso aqui pra vasilha já, e continuar o processo, depois eu mostro. Vou apertar com a colher, e passar pra vasilha, ó. Pra tirar o excesso, né? Você tem que tirar bem o excesso, porque senão não vai dar a consistência de queijo. Aqui, ó, dessa maneira já fica igual coalhada, mas a gente quer queijo, né? Então, a gente vai passar isso pra vasilha, ó. Tirou, espreme bem. Pra sair o caldinho, vai escorrendo lá. Vai vir bem, ó, uns floquinhos. E a gente, nesse ponto, a gente vai passar pra vasilha. Porque se espremer mais que isso, ele pode ficar esfarelando. Então, vamos passar pra vasilhinha. A vasilha aqui vai ficar aguardando pra ir pra geladeira. Opa, quase escorrega. Então, vamos lá. A gente faz isso com... Deixa aqui de lado. Vamos continuar com o nosso processo aqui. Derramando. E pra adiantar, eu vou parar aqui. Pra não ficar muito longo. Eu vou derramando e fazendo isso. Depois eu mostro o resultado. Aqui está, pessoal. A vasilha. A gente vai colocar agora na geladeira. Já apertando, tirando tudo. Ali tá o soro, como eu falei. Que não vai desperdiçar. E aqui está. Nós vamos tampar e colocar na geladeira por 3 horas. Daqui 3 horas, a gente volta pra mostrar o resultado. O queijo fresquinho. Que você vai fazer na sua própria casa. E poder se deliciar junto com o pão, com o tapioca. Com o que você quiser. Um queijo que você mesmo fez. 3 horas depois. Tá aqui. Vamos pra hora derradeira. Deixa aqui a faquinha. Vamos mostrar. Vamos lá. Olha que maravilha. O queijinho da hora. Fresquinho. Olha só. A textura. Olha o barulhinho. Olha só. Da hora. Você mesmo que fez. No caso, eu, né? Mas você vai fazer. Então é você. Esse é o nosso queijo. É a dica de hoje, professor. E aqui, só lembrando pra fechar, gente. A garrafinha que eu falei com o soro, tá? Esse aqui vai ser usado nas receitas. Esse é o soro. Que sai do leite. A gente não desperdiça. Vai guardar na geladeira. Sete dias ele conserva. Quem quiser guardar por mais dias. Coloca no sacolinho daquelas de fazer sacolé. Ou aquelas de refrigerante. E congela. Beleza? Um abraço. Se gostou, faz. Depois comenta aí como é que foi. E essa é a dica de hoje. E essa é a dica de hoje.